Rugas nos olhos, aquelas ruguinhas quando você sorri. Esses dias veio uma paciente aqui e me falou, doutora, eu parei de sorrir. Por quê? Porque quando eu sorrio, os pés de galinha ficam tão evidentes que eu não tiro mais fotos sorrindo. Pois é, gente, quanto mais claro a gente é, quanto mais fina e delicada a nossa pele, maior a tendência de envelhecer na área dos olhos. Fora isso, quem tem olhos claros pode também contrair mais essa região e causar um envelhecimento precoce. Tabagismo, sol, todos esses são fatores que contribuem para as rugas nas áreas dos olhos. E essas ruguinhas, elas demandam um tratamento muito dedicado. Por quê? Não existe um tratamento isolado que extermine por completo o pé de galinha. O pé de galinha é uma ruga que mistura botox, ácido hialurônico e aparelhos. E a mistura desses três é o que surte os melhores resultados. Então, lembre-se que o botox, por mais que ele estique essa região, ele pode dar uma aparência artificial e não é indicado ele ser aplicado de maneira isolada. Combinado? Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!